Olá, malta, olá, 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 estamos de volta, estamos de volta, sim, estamos de volta hoje para mais um vídeo e agora não há muito mais para onde fugir, mas primeiro vamos começar aqui por uma pequena coisa, o último vídeo que eu fiz em relação ao sobreacredicionamento da Playstation 5, eu disse, ok, já mais para uma face final do vídeo, que também a Xbox One e a Playstation 4 também estavam fechadas numa caixa de acrílico e não aconteceu mesmo com a PS5 e parece que algumas pessoas não viram, então há aí um tal de Hall, que tem uma imagem com o X da Xbox, que diz que eu sou anti-Sony, eu sou anti-Sony, é lá está, é aqueles comentários parvos de quem não percebe aquilo que lhes estão a dizer, que Ah não, és hater, és anti-Sony, és este, és aquele, não meu, tu é que não estás a perceber o que te estão a dizer, há uma coisa que é certa, o dinheiro é teu, vai correr comprar, mas eu sou anti-Sony, queres ver as consolas da Sony que eu tenho? Então olha aqui Eu sou anti-Sony e tenho todas, menos a PS morta, grande anti-Sony que eu saí, a mim próprio, mas achas que isto realmente faz-te uma grande confusão? Pois é, meus amigos, grande notícia, grande notícia, Pumba GameSpot fez uma análise entre os tempos de carga da Playstation 5 e da Series X. O que é que aconteceu? Muito simples, muito simples, o que é que aconteceu? Em todos os jogos a Series X carregou mais rápido, vocês chegam ao ponto de carregar Final Fantasy XV em 40 segundos na Xbox e na Playstation 5 em 1 minuto e 10 segundos. 1 minuto e 10 segundos. E aquilo todos vocês têm que ver, e não venham com essas tangas do anti-Sony e este e aquilo, porque eu não sei como vos abrir a cabeça ao meio e meter-vos as coisas lá dentro, não venham com essas tangas, porque é muito simples. A Series X carregou o Final Fantasy XV em 40 segundos, com mais carga gráfica que aquilo que a Playstation carregou em 1 minuto e 10. E é isto é que vocês não veem, porque a GPU é superior, a máquina é superior e aquela velocidade de arquitetura, a arquitetura velocity da Series X está comprovada. Está comprovada, ficou comprovado que esse SSD mágico que vocês pintam da Playstation 5 não serve para nada, porque a Series X carrega todos e mais alguns sempre superiores à Playstation 5. Já me vieram dizer aí que viram comentários na Eurogamer do salão a dizer que estão a carregar jogos antigos, tem que ser jogos de nova geração. Não interessa, qualquer jogo a Series X vai carregar mais rápido. Não venham com essa história. A velocidade do SSD da Playstation 5 era o último recurso que, nos certos pónens, tinham para se servir daquilo como algo de outro mundo. E agora foram destronados. Esperem até saber que o DualSense só dura 2 horas a sua bateria. Esperem até saberem essa. Porquê? Não vão ficar com a cena do Godfall ser exclusivo durante 6 meses. Isso vai estar no PC. Vai estar no PC. Possivelmente ainda há de estar na Xbox. Não é por aí que vocês lavaram. Agora, muita gente tende a não compreender as mensagens nestes vídeos que eu faço. A verdade está aqui para toda a gente ver. Vocês levaram mais uma cava azada da Xbox. Da Series X. Quando vocês pintavam o SSD mágico da maior coisa do mundo. E não vai ser numa máquina que vai sobreaquecer facilmente. Isto que aconteceu. Que eu falei no último vídeo. Aconteceu numa loja. Ok. Várias horas ligadas. Mas na geração anterior, isso já estava. Até na altura da PS3 já estava. Já faziam isso. Fechavam as consolas em acrílico. Para as pessoas não lhes mexerem. E em nenhum caso isto aconteceu alguma vez. Aconteceu agora a PlayStation 5. E se vocês souberem aqui de algum caso que tenha acontecido. Metam aqui nos comentários. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Vão escavar onde vocês quiserem. Portanto, meus amigos. Mais uma cava azada. E atenção à grande mensagem deste vídeo. Que vocês estão a pagar 499 euros por ambas as máquinas. Quando uma é claramente superior à outra. Claramente superior. Porque realmente o SSD mágico era. Quando tudo já tinha caído em relação ao PlayStation. Aquilo que era para muitos. Para os pónens, sobretudo. Que era a grande salvação desta geração. Que ia ser aquilo que ia determinar a nova geração. Que não há isto. Sim, isto e a nova geração eram os tempos de carga. Desfumou-se. Foi-se. Acabou. Acabou. Não há hipótese nenhuma. E agora. Aquilo que. Muitos de vocês vão estar aqui. Para morar a camisola. Armados em acionistas. Armados estes e daqueles. A defender a vossa Sony. Às vezes que vocês quiserem. Defendam a clone. Às vezes que vocês quiserem. Vai levar cá a vazada da Series S. Se. A PlayStation 5. Qual vai a cavazada da Series S. Já está. Já está. Até porque a Series S. Está. Para 1440p. Está pré-definida para isso. Uma coisa que. A PlayStation 5 não vai ter. Propositadamente. Porquê? Porque não é só. Eles vão-vos obrigar. A comprar um comando. Que é por isso. É que o DualSense. Não funciona no PlayStation 4. Para que vocês comprem outro comando. Para fazer um negócio dos comandos. E esta história da resolução. É certamente. Para vender alguma televisão da Sony. E é tudo assim. Tudo a tirar-vos. Mas é em cima de mim. Que vocês caem. Eu que vos estou. A dizer. As verdades. Como elas são. Tudo bem. Para mim dá-me igual. Metam os vossos comentários. Os vossos likes. Vocês não sabem a vida. Que isso me dá. Fico bastante contente com isso. E agora. Só diga a este primo. Que não conhece lá nenhum. Este tal de Raul. Espero que estejas a ver este vídeo. E que fiques a saber de uma coisa. Tu não tens os jogos da PlayStation que eu tenho. Tu não tens as consolas da Sony que eu tenho. Rala-te. Não inventes. Em momento algum. Eu disse que era fã da Xbox. Não sou. Eu não sou caixista. Em momento algum disse isso. Com conclusões da tua cabeça. Antisonic. Com conclusões da tua cabeça. Tu não tens as consolas. Nem os jogos da Sony que eu tenho. Portanto. Pianinho. Boa sorte para ti. Que não serves para nada. Vens para aqui tirar as tuas conclusões. Quando tu não sabes onde eu quero chegar. Mas há aqui pessoas que são inteligentes o suficiente. Para decifrar tudo aquilo que eu digo. E pronto. E tu. Vais continuar a sacar as tuas impressões. Que para mim. Dico-te já. Passo delas como quem passa por um cagalhão na rua. Exatamente igual. Fica a saber. Enquanto tu estás para aí. A meter a raiva daquilo que tu és. De seres um poneizinho. Eu estou aqui fartado de rir de ti. E dos teus amiguinhos da calcinha de fatreiro. E do tênis da Nike. Do chapéuzinho. E da bolsinha da Lacosse. Estou farto de rir de vocês todos. Todos. E vou-me rir muito mais. E vou-me recomeçar a rir desde dia 19. O dia que tu e os teus amiguinhos vão ficar agarrados. E é por isso que eu ando aqui tão triste da vida. Portanto. Tu. Mundo. Não gostas. Vai-te embora. Não percebes a mensagem no canal. Vai-te embora. E andam para aí outros. Enfim. É o que é. Não interessa tão bem. E cagar para essa merda. Porque eu farto-me de rir com vocês todos. Eu farto-me de rir com vocês. Tranquilo da vida. Porque me dá vida. A sério. Dá-me vida. Portanto. Vocês. Quando forem estúpidos. Para não compreender aquilo que eu vos digo. Pá. Vão-te aqui desenvolver o que ir para o outro lado. Porque aqui. Já está visto que vocês não são safados. Eu. Anti-Sony. Que tenho as consoles e os jogos de Sony. Que tu. Não tens. E duvido que vais ter. E qual é o grande problema aqui no meio disto tudo? É que a Playstation 5 não dá para piratear. Esse é que é o grande problema. Já foi o mesmo problema com a PS4. Estou a perceber. Esse é que é o grande problema. Porque vocês vão correr para comprar a Playstation 5. Primeira coisa que vão fazer para ir jogar o FIFA. Ou o PS. Mais nada. Mais nada. É só para isso que servem os jogos para vocês. Mais nada. Mais nada. É que vocês vêm para aqui falar. Ah. Então. Mas isto e aquilo e não sei o quê. Não. Vocês não conhecem jogos da Nintendo. Vocês não têm Nintendo Switch. E se tiverem. Está pirateado. Não conhecem jogos de Xbox. Não jogam Xbox. O máximo que vocês conhecem. É alguns. Um lequezinho. De jogos de Playstation. Normalmente são os mesmos. FIFA. GTA. Que não são jogos exclusivos de Playstation. Aliás. Os jogos mais vendidos da Playstation. Não são nenhum dos exclusivos. O exclusivo mais vendido da Playstation 4. É o Uncharted 4. Que está ao nível do quarto mais vendido da Nintendo Switch. Ok. Em termos de vendas. Portanto. Não tens nada para dizer. Não tens nada para dizer. Está aqui. GameSpot acabou de deslixar mais uma vez. E aquilo que me custa a mim. É ver. Olhar para essas duas máquinas. E ver que aquela é mais superior que a outra. E custa ao mesmo preço. É injusto. Mas pronto. Façam como quiserem. Seguem a Cenas Off. Amanhã há podcast malta. E amanhã se tiverem que levar mais um bocadinho. Vão levar só mais um bocadinho. Porque esta. É que é a verdade. Embora vocês não queiram enfrentar a verdade. Há pessoas que não gostam de ouvir verdades. Quando eram miúdos. Faziam birrinha. E passavam-lhes a mãozinha. Não gostam de ouvir verdades. As verdades têm que ser ouvidas. Por menos. Por menos que vos. Pá. Por mais que vos custe. Tem que ser. Portanto. Tchau aí. Fui. Povê. Acima disto não há mais nada. O meu coração está feliz. Povê. Acima disto não há mais nada. O meu coração está feliz.